Ok, já, eram os sete próximos passos, vou deixar uma liga para o livro que a gente publicou ano passado, se vocês querem, como todos os sínteses até isto, Pedro vai ter uma cópia, mas não sei se vai compartilhar, mas esses são sete próximos passos, o processo é coisa forte, para sintetizar um pouquinho, para preparar, analisar BAM, pensar em S, pensar em M, pensar, não simplesmente oprimir botão, você tem que pensar bem nos dados de ocorrência, pensar bem nos dados de ambientes, tem que desenvolver modelos pensando em todo biológico, biogeográfico, você logo tem que contemplar a diferença entre distribuição potencial, que é o que estima o modelagem, e distribuição atual, que é o que a gente muitas vezes quer, evaluar modelos, de novo é coisa muito complexa, e de novo o aceitado no campo está errado, então é coisa muito complexa, tem complexidade na parte de computação, e tem complexidade na parte biológica, então, bem, falando para o campo, o campo tem um problema, um problema é confiar na computação, porque muita gente não entende a computação que está detrás desse mapa que sai, e muita gente não aprecia a complexidade biológica e ficam interpretando o artefacto, que é mal, sim? Então, só para concluir o propósito deste dia é falar de passos fortes para o futuro, então, três ideias que já falamos um pouquinho a última vez que a gente viu, mas são ideias para conversar, são ideias para evoluir com a parte informática computacional e com a parte dos outros biólogos, porque temos um grupo de biólogos de alto nível, que vão ter suas ideias, quatro, cinco, seis, ou vão criticar, ou ajustar, ou evoluir estes passos que a gente está sugerindo. Então, estes são só para praticar uma coisa super interessante, seria desenvolver algoritmos que a resposta que a resposta está limitada a coisa que é realista biologicamente, isso seria super interessante. Talvez os modelagens não vão ser tão fortes, tem muita complexidade, se você caracteriza assim, essa curva deve ser assim, ou assim. E posso imaginar que o usuário diga muito risco, menos risco, mas temos que ver como extrapolar essa resposta, mas com o cerebro biológico. dois, é modelar, isto sai um pouquinho no artigo de Barbie, mas modelar dispersão, nicho e câmbio ambiental, todo junto. E três, é uma ideia de usar dados específicos de ambientes no momento. se alguém tem interesse, por exemplo, em distribuição de mosquitos, nesse momento, atrás da casa que tenho lá em Kansas, tem muito mosquito. Mas daqui a seis meses não vai ter. E tem dinâmica nos mosquitos, nos flebotomínios, muito artrópolo, tem dinâmicas muito complexa. E ninguém pode tocar porque num tempo, a gente tem poucos pontos. Mas em muitos tempos, pode que temos mais. Então, são três ideias.